E, gente, eu acho que mais um... Mas já que a gente está no bolsonarismo brabo mesmo, vamos falar do... Já que falamos de noivinha de Aristides, de bolsonarismo dar, vamos falar do Jair Renan, que hoje ele... Então, a gente falou de noivinha de Aristides carnúrgios e agora o Jair Renan. Exato. Esse vereador em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Hoje ele se tornou réu, né? Hoje ele conseguiu aí se tornar réu. Esse vídeo eu não vi que você mandou aqui dele fazendo... Não, olha o carisma! Olha o carisma da pessoa que nasceu pra isso. Ele nasceu pra isso. Olha o carisma. Nossa, o carisma é uma planta, né? O PT e seus companheiros falando mal de Santa Catarina de Balneário Camboriú. Ainda mais esse vereadorzinho da esquerda. Vocês tanto conhecem o tal de Zanata. Vou fazer um convite pra vocês. Vão pra Venezuela. Lá sim vocês vão ter a democracia que tanto querem. E outra coisa. Sabe por que eles falam tão mal de Santa Catarina? Porque somos um povo trabalhador, honesto. Por isso que eu saí do Rio de Janeiro pra cá. Porque essa cidade aqui e todo o estado é maravilhoso. Tá ok? Mandar um forte abraço. E tamo junto com Patriotas Sulistas. cara, que merda. Que carisma de bosta, mano. Esse é o meu pior vídeo. É o vídeo político isso aí? Olha, ele fez com o amigo. Olha, essa bosta você dizer. Esse cara aí tem 20 e 69 anos. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. muito obrigada. É um... Que não tem carisma. Não dialoga com ninguém, cara. Com ninguém. Você falou de Venezuela. O que é Venezuela? Muito bosta, cara. Muito bosta. É... Pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú em Santa Catarina. Filho 04 de Jair. Fez esse paralelo aí entre a cidade e o Rio de Janeiro. Onde pai e os irmãos fizeram carreira política. E disse que se mudou pra Santa Catarina por ser um povo trabalhador, honesto. Não é porque a família dele tá toda enrolada com todo tipo de justiça que tem no Rio de Janeiro, não. É porque em Santa Catarina o povo é trabalhador. Beto, ele disse somos. Ele disse somos. 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 Somos ou somos? Se referindo como se fosse catarinense e como se fosse trabalhador. Mas então, mas daí ele também tá chamando todo mundo que tá no Rio de Janeiro de vagabundo, né? De vagabundo, é. De vagabundo. Eu saí do Rio de Janeiro ou do São Paulo, sei lá, que ela sentia vagabunda. O que tem trabalhador? Eu vim pra cá. Justamente em Camboriú, gente. Não, mas é impressionante. Eu vi um show de horror, quer dizer, faz uns, sei lá, uns 12, 13 anos que eu não vou pra Camboriú, mas já é ruim. E agora deve estar uma loucura. Eu tenho medo de ir pra Santa Catarina. Eu já fui uma vez, mas hoje eu não vou mais. É realmente muito sentido. É bizarramente. Isso tudo, ele só fez esse corte porque o vereador lá de Balneário Camboriú, o Eduardo Zanatta, até esse que ele brinca ali no vídeo, que ele provoca, né? Isso tudo foi porque ele entregou ao padre Júlio Lancelotti o prêmio do Instituto Humaniza Santa Catarina por lutar ao lado da democracia e defender os direitos humanos. O marido da Zanatta foi dar um prêmio? Não, o Eduardo Zanatta é um vereador do PT. É um vereador do PT. Ah, do PT. Ele falou Zanatta, Santa Catarina. É, Eduardo Zanatta. Eduardo Zanatta. Não confundir com a deputada Júlia Zanatta. É, com aquela maravilha. Florzinhas e arminhas. que estava discutindo hoje no plenário, inclusive. Estava, estava. E foi maravilhoso que a Líria... Ah, esse é uma boa... Eu não separei. Eu vou falar para Zanatta lavar a boca para falar o nome da Líria. Eu vou... Deixa eu falar... Eu não vi se eu achei corte desse hoje. Olha lá, olha lá. O Lucas está te convidando aí. O Lucas vai para o show da Madonna e está te convidando, Claudinho. É o Vivi Acores aqui, ó. Dia 3 de maio estaremos aí no... Ah, bora mesmo, bora mesmo. Não. Eu fecho, eu fecho. É a minha conja dele. Mas deixa eu fazer só um comentário sobre... Quando vocês procurem, então, a Talíria, vai... O que eu não entendo dessas coisas... A base do bolsonarismo é uma coisa meio apolítica, né? Que os caras falam assim... É tudo bandido. É tudo... Corrupção. Tudo que é político é bandido. Só que eles são os caras mais manipuláveis por qualquer idiota que aparece. É Nicolas. É o filho do Bolsonaro. É Zanatta. Vamos citar. É Zambelli. Porque eles caem nesse papo, cara. Que os caras não são políticos. Meu, esses caras não fazem nada, cara. Eles ganham. Eles falam tanto isso, que os políticos são vagabundos. Eles votam bem nos que são os mais vagabundos. Que os caras que não fazem porra nenhuma. Você acha que esse cara vai virar vereador de Balneário Camboriú? Ele vai fazer alguma coisa. O que esse cara vai fazer? Vai fazer uns vídeos desses aí. Um por semana. Falando que vai mandar o PT para a Venezuela. E vai ficar na praia, cara. E os caras votam nesses idiotas, assim. Eu não estou falando que toda extrema-direita não trabalha. Deve ter um ou outro que trabalha. Mas a maioria não tem projeto. Não tem nada. É só ficar disseminando ódio. Falando de ideologia de gênero. Falando de Cuba, de Venezuela. De ditadura. De STF. Os caras não produzem nada. Nada. É totalmente improdutivo a nossa extrema-direita. A gente viu durante o governo Bolsonaro. Os caras não conseguiam... O Bolsonaro não conseguia entregar nada. Nada, nada. Em quatro anos foi nada. Foi um zero à esquerda, assim. Impressionante, assim. Nunca vi um governo tão ruim, assim. E é isso que está acontecendo agora. Os caras vão se eleger com esse papo. E são os caras que mais criticam a política. Porque, para eles, eles são superiores, né? A política só tem vagabundo, não presta. E são antipolítica, cara. São antipolítica, são anti-Estado, pô. É surreal. Como é que você bota num cara desse que não sabe nem falar, cara? O cara... Parece que é para se eximir da responsabilidade, né? Fernando. A pessoa está falando que é a política. A pessoa está falando que é anti-Estado. Que ela quer terceirizar a porra toda. Que segurança pública se resolve dando uma arma na mão de cada um. E aí você elege essa pessoa para gerir políticas públicas. Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Não faz sentido, cara. Não faz sentido, cara.